Amigos da CBN, o Botafogo começou vencendo o jogo, gol do Emerson Sheik, mas acabou cedendo o empate para o Vitória, leva um pontinho apenas a Yelo e permanece na zona do rebaixamento. É, e o Botafogo só jogou um tempo. Após a partida do técnico, o Wagner Mancini criticou e muito a questão física do time. Disse que o Botafogo não consegue jogar aos 90 minutos, que a partir do 20º minuto do segundo tempo, o Botafogo perde o gás. Isso aconteceu mais uma vez no jogo de hoje, e se você fizer um histórico, Evaldo, nos últimos dois jogos, por exemplo, contra o Grêmio, o time saiu na frente, mas sofreu o segundo gol no segundo tempo, e hoje aqui não foi diferente, o Vitória empatou o jogo já na segunda etapa. Está faltando perna ao time alvinegro. Mas falta mais alguma coisa, falta qualidade, falta padrão de jogo, o que mais o Botafogo precisa melhorar? Falta qualidade, falta padrão de jogo, falta jogador. O Botafogo tem um elenco apenas para se manter na primeira divisão em 2015. O atual elenco do Botafogo precisa ser qualificado. Hoje, mais uma vez, o time jogou sem o Carlos Alberto, jogou sem o Jefferson, jogou sem o Dória. São desfalques consideráveis. Agora, a diretoria precisa fazer novas contratações, caso contrário, o Botafogo só vai participar da competição. 25 de maio, depois do empate com o Vitória aqui em Macaé, você acha que dá para melhorar, então, e esse time não cai? Dá para melhorar, mas tem que reforçar. Mas gravado aí, hein? Grava aí, tem que reforçar, senão só vai participar da competição. Vamos aguardar a evolução do Botafogo na sequência do Campeonato Brasileiro, com a cobertura sempre aqui da Rádio CBN, um Emerson, e depois o gol marcado pelo Dinei para o Vitória Final, um a um aqui em Macaé.